Aí é a direita Olha lá o parque do Toiço Viu? Viu? Lá é o parque do dog O que que o Toiço é? Nosso cão Nosso amigão Olha o que que tu toca aí Que cocô são Credo O moço já limpou Já? Já Muito bem Limpando os cocô né filho Muito bem Não quero ver cocô sujo No chão Porcalhão I go I go I go to school I go 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 Você fez xixi no avião Você fez xixi no avião Eu sei o que tá falando Uma moça Ah quando você abriu a porta tinha uma moça É Ela não fechou a porta do banheiro né E daí nós fragramos E daí nós fragramos É Ai 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 Viu Ai 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 Viu Ai ai Viu O que mais você fez no avião Você montou quebra-cabeça Brincou com o bar Não Brincou com o bus De patati patatá Não foi? Olha o outro parque Esse é o seu parque? É Não Esse é do toito Esse é do toito É do toito É Olha o toito Olha o toito Olha o toito Aonde? É do toito É? Ai Meu sim Meu sim Meu sim Meu sim E aí Meu sim Está Tá aqui Você tá se cuidando Não, eu coloquei aqui no guidão Tá no guidão na bicicleta É Pra não cair Pra não cair, tá firme Tá Não, pode deixar Não vamos deixar cair não Tá Tamo chegando Tamo chegando Hoje é dia de escola Hoje é dia de escola Você tá com saudade da tua escola? Eu também tô Você tá com saudades da tia Rebeca? É Eu acho que ela também tá com saudades de você Como é gostoso poder ir de bike pra escola, né filho? Divertido É divertido? Divertido Chegamos! Para, qual música nós vamos cantar? Nada! Nenhuma música? Não! Certeza? Certeza! Tá bom! Olha o teu parquinho aí! Eu estava com saudade de brincar no teu parquinho? Não! Não estava? Não! Não acredito! Esse é o parquinho dos nossos amiguinhos! Dos seus amiguinhos também! Não é só seu, né? Olha as bikes lá! Será que hoje você vai andar de bike? Não! O papai vai deixar a bike aqui, tá bom? E aí nós vamos descer da bike! Olha lá para a tia Rebeca! Olha lá para a tia Rebeca! Para quem está aí! Opa! Saúde! Tira aqui! Tira aqui! Espera aí! Espera que eu tire o capacete! Vamos lá para a classe que eu tiro lá na classe! Chega! Não quer? Não quer mostrar para a turma você de capacete? Não? Então vai! Pode ir! Olha lá! Vamos! Vem! Eu acho que a turma está te esperando lá na porta! Olha lá!! Vitor! 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 Que bacana? Meu Deus! Oi! Dá um beijo na tia Rebeca de Oi! I missed you! A tia Rebeca tá com um new look? Did you have fun? Yeah! Did you have a nice time? Yeah! Fala! Nice fun! I saw him in the water! Yeah!